Quer aprender a configurar o acesso remoto do PS4 pra você poder jogar em outra tela, sem ser a do próprio PS4, da TV que você usa geralmente, um computador, algum outro monitor? Nem comigo que eu te ensino. Antes de começar, mas eu quero me apresentar, o meu chão e a sua youtuber streamer, faço dados lá na Twitch. Te convido a chegar lá pra trocar uma ideia comigo, tirar alguma dúvida ou até mesmo conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Faz todo dia às 3 da tarde, segunda a sexta, chega lá que vai ser um prazer ter você lá, beleza? E também quero apresentar pra vocês duas playlists que são as principais aqui do meu canal, se você não me conhece, chegou aqui de paraquedas. Guia do streamer e guia do youtuber, as duas estão aqui em cima, o link do card. O conteúdo é sobre criação de conteúdo lá no Twitch ou para vídeos, como gravar, como configurar, várias coisas legais que vale a pena você ver. E também muitas dicas importantes pra você ter sucesso e crescer o seu canal, tá bom? Ambos links estão aqui em cima, como eu falei. Fica à vontade pra se inscrever e deixar um like, tamo junto. Bom, pra quem não sabe, o Acesso Remoto é um aplicativo que te dá liberdade de você usar o seu PS4. Em vez de você colocar na sua TV direto no HDMI lá, no padrão, você consegue colocar via Wi-Fi ou via cabo, passar a imagem do PS4, a imagem que você tá jogando, para outro dispositivo. Isso pode ser usado pra gravar lives também, eu também vou fazer um vídeo sobre esse, o link vai estar aqui em cima no card. Considere se inscrever lá no meu Instagram, seguir meu canal, que lá eu posto muita coisa, aviso sempre que tem novidade, beleza? Enfim, vamos lá que eu vou ensinar vocês como configurar, que é muito fácil. Bom, você pode ver que eu tô aqui no meu Remote Play, né? Tô usando a conta de um amigo meu, meu vizinho que emprestou o PS4, que eu não tenho mais. Mas, enfim, você tem que fazer o primeiro passo é o seguinte, você vem aqui em configurações, aqui em cima, vai lá em sistema e desativa essa função aqui, habilitar HDCP, meu webcam tá na frente, mas habilitar HDCP, é só você desativar, ele vai dar um resetzinho bem rápido, não vai desligar não, só vai piscar a tela e pronto. Isso aqui tem que estar desabilitado pra funcionar, beleza? Depois disso, você vem aqui em cima em configurações de conexão para uso remoto e ativa essas duas opções aqui, tá bom? Isso aqui não faz muita diferença não, tá? Isso aqui é só se você quiser usar um PS Vita, mas não faz muita diferença. O principal é essa aqui, primeira mesmo, que tem que estar habilitada, tá bom? Feito isso, tem duas formas de habilitar o seu dispositivo. Vou mostrar aqui agora a tela do meu PC, que é como você tem que passar, né? Você tem que usar o seu PC pra poder passar a imagem do PS4 para o OBS ou então para o seu próprio PC, certo? Vamos lá que eu vou ensinar pra vocês agora que é muito tranquilo. Bom, esse aqui é o site que você tem que baixar o aplicativo chamado Remote Play, que é onde faz toda essa função no acesso remoto, tá bom? É só você descer aqui, eu vou deixar o primeiro link na descrição, vai ser esse site aqui, tá bom? Aqui você pode escolher onde você quer conectar o seu PS5 ou o seu PS4, escolhe o seu formato, o seu PC, enfim. Eu vou aqui na primeira opção, controlar o console PS4 com o Windows. E aqui tem os passos a passos, né? Tem aqui os primeiros passos, tem que saber as especificações, os requisitos pra poder rodar o programa no teu PC. É muito simples, é muito pesado, é tranquilo onde ter. Acho que qualquer PC tem isso, só o i7 que vai ser um pouquinho pesadinho, mas é tranquilinho, tá bom? Aqui desceu, desceu, só ativar, aceitei os termos de uso, baixar. Assim que você baixar, você vai se deparar com essa telinha aqui, que é o do Remote Play. Aqui que ele abre, mas antes de aparecer essa telinha, vai pedir pra você logar na sua conta da PSN. Antes de eu mostrar pra vocês como é que conecta, uma coisa legal que você pode fazer é o seguinte. Vem aqui nessa engrenagenzinha e aqui tá a conta da pessoa que eu usei. E você vem aqui, ó, qualidade de vídeo para uso remoto. O que é importante, se você não tiver uma internet boa, se você tiver uma internet boa também, pra você não transmitir aquela qualidade horrorosa que geralmente a galera transmite, uma qualidade muito ruim. Então aqui você pode usar as resoluções que você quiser, 360p, 540p e 720p. Infelizmente não tá em 1080p, porque isso só para o PS5 e para o PS4 Pro. Se é a taxa de quadro, você pode deixar padrão ou alto, acho que não vai fazer muita diferença. Claro que se você tiver uma internet muito boa, pode deixar no alto tranquilo, que não vai dar nada. Eu vou deixar no alto, que eu não tô jogando nem nada, então é só pra gravar o vídeo, não vai pesar, beleza? Então isso aqui é uma coisa importante de fazer. Dá ok e agora é só conectar. E aqui você vai escolher o seu console. Eu vou usar o PS4, mas lembrando que o procedimento é exatamente o mesmo. Bom, já estamos aqui com a página do PS selecionada. E aqui você tem que selecionar o seu console. Eu vou selecionar aqui o PS4. E aqui vai botar pra conectar pela internet, mas lembrando que a internet tem que estar a mesma. Console e PC tem que estar na mesma rede, certo? Então aqui ele vai conectar automaticamente, mas também pode vincular manualmente. Eu vou ensinar também esse procedimento, que é muito tranquilo. Bom, agora já estamos conectados no meu PS. Estou controlando aqui através do cabo. Meu PC aqui tá aqui do lado. Você pode ver que tá com a minha webcamzinha. Então eu não estou controlando diretamente do PS4, né? Então, claramente, estou gravando pelo OBS. É muito tranquilo aqui, pode jogar normalmente. Você tá ouvindo de boa aí. Pode jogar normalmente o que eu quiser. É só botar o fone ou no PC ou aqui no controle. E acabou. Jogo como eu quiser, faço o que eu quiser. Enfim, tudo normal. Agora, pra conectar manualmente, é o seguinte. Você tem que vir aqui, ó, em configurações. Uso remoto. Cadê? Uso remoto. Uso remoto. Adicionar o dispositivo. Aqui ele vai te mandar um código. Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Não vai dar pra fazer agora o que eu tô usando, mas eu vou filmar a tela da minha TV pra mostrar pra vocês. Eu tava vendo ali em cima da minha TV, né? Adicionar o dispositivo. Agora aqui embaixo, no meu PC, eu vou selecionar o meu dispositivo, que é o meu PS4. E aqui, vincular manualmente. Aqui ele também dá o passo a passo, ó. Onde você tem que ir, onde você tem que conectar. Então, caso você não lembre, ou pausa esse vídeo e assiste de novo, ou dá uma lidinha aqui. E aqui vai te mandar o código. Basta agora você ir ali em cima. Clica em adicionar o dispositivo. Ele vai gerar um código pra você. E aqui é só você botar esse código aqui. E vai funcionar perfeitamente como se fosse conectando diretamente na rede, automaticamente, no Wi-Fi. Você tem que botar código nenhum, como eu mostrei no vídeo ali pra vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se você quiser curtir esse vídeo pra ajudar a divulgação, pra chamar mais gente pra poder conhecer esse conteúdo. Vai ser um prazer. Se quiser se inscrever também, considere se inscrever aqui abaixo, apertando o botãozinho vermelhinho. Deixa ele cinza. Não dura nem um segundo, beleza? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho